Você teria coragem de matar o teu próprio cachorro? Hoje eu vou te falar três motivos revelados por um estudo de grande impacto feito nos Estados Unidos que levam as pessoas a eutanasiar o cachorro por motivo comportamental. E a grande pergunta que se faz é, você teria coragem de tomar essa decisão de eutanasiar, de matar teu cachorro por um motivo comportamental? Infelizmente, muitos donos fazem isso. E nesse vídeo eu vou te falar os três principais comportamentos que os cães têm que levam seus donos a cometer esse ato. Mas eu quero que tu reflita comigo. Se tu pensar em qualquer situação, tu visualiza uma que levaria você a fazer isso com o teu cachorro? Será que não teria uma outra alternativa melhor do que essa? Esse estudo, como tu tá vendo, foi abordado vários e vários casos onde os donos mandaram eutanasiar seus cães. E a maioria desses cães vivia nas casas e apresentava um comportamento problemático há mais de um ano. Esse estudo foi realizado com cães de todas as idades, desde menos de um ano até cerca de 18 anos. Aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo. Esse vídeo é importante pra gente refletir sobre esses aspectos e até pra ajudar a poupar vida de muitos e muitos cães. A primeira causa de todas é a agressão. Então, a maioria dos casos de eutanásia comportamental foi uma agressão do cachorro relacionada a algum ser humano. Principalmente aqueles que viviam dentro da família. Esse foi o principal motivo que levaram seus donos a eutanasiar os cães. Então, é uma situação geralmente delicada onde o cachorro mordeu alguém da família. Às vezes até o próprio dono. A agressão do cachorro aos seres humanos, principalmente os que habitam a própria casa, foi o motivo maior de todos que levou à eutanásia comportamental. E aí, será que se o teu cachorro te mordesse, fosse uma mordida séria, ou alguém da família, tu iria querer eutanasiar ele? Será que não teria uma outra alternativa? Será que não poderia adestrar? Será que não poderia doar? Doar? O que tu acha disso? O que tu faria numa situação como essa? Além da agressão humana, e agora vem o segundo fato, mas antes da gente chegar nesse fato, já te peço like, e que tu compartilhe com todo mundo que tem um cachorro. Esse vídeo é muito, mas muito importante. Então, além da agressão ao humano, muitos donos também enfrentam e tomam essa decisão, porque o cachorro atacou algum outro animal da casa. Possivelmente, na maioria dos casos, atacou outro cachorro. Ele colocou em risco outro cachorro da família. E geralmente, o cachorro que demonstrou agressividade, tanto com o dono, ele vai nessa pesquisa, que também revelou agressividade com outro cachorro que ele tinha. Uma informação importante é que esse estudo também revelou que esses cães que foram eutanasiados morderam e causaram graves lesões na pele. Muitas mordidas, inclusive graves. Então, família, é um caso de um cachorro que realmente está muito agressivo. E daí a gente tem que se perguntar, será que não é a criação desse dono? Será que essa agressividade partiu do nada? Será que um adestramento não iria solucionar esse problema? Ah, eu não quero adestrar, eu não quero ter mais o cachorro. Então, por que não doa? Eu, até agora, não consigo visualizar nenhum caso que levaria o dono a fazer uma eutanásia nesse cão. Eu acho que a gente poderia doar, acho que poderia adestrar, acho que poderia dar para alguém, se o cão tem algum problema, digamos, repetitivo, compulsivo em relação a determinado gatilho emocional, a gente poderia dar para uma família que não tivesse esse gatilho, para explicar a situação, fica essa reflexão. O terceiro comportamento identificado foi o medo, a ansiedade e o estresse. Como ansiedade de separação, mas principalmente comportamento compulsivo. Ou seja, destruir imóveis, cavar sem parar, latir sem parar. E eu novamente me pergunto, poxa, o cachorro é cachorro, o cachorro vai latir, o cachorro pode destruir, o cachorro pode latir sem parar. Isso é um problema de fácil solução. Então, aqui a gente tem agressividade com membros da família, agressividade com outros animais, e também comportamentos como medo, ansiedade e estresse. Segundo a pesquisa, tem ansiedade de separação, o cachorro não ficar longe de ti, tu vai lá eutanásia o cachorro. Eu achei muito estranho tudo isso. Eu não consigo entender na minha mente que ama cachorro, que alguém possa fazer isso com o cão. Eu simplesmente não entendo. Isso até me lembrou essa reportagem que tu tá vendo aí na telinha. Então, o cara tinha um pitbull, o pitbull fugiu, matou o cachorro da vizinha, ele vai lá e mata o pitbull. Um cara como esse nunca amou seu cachorro. Eu não quero aqui fazer um julgamento precipitado, do Leviano, mas a primeira coisa que me vem na mente é se eu posso solucionar o problema e eu resolvo eutanasiar sem solucionar o problema, eu fico pensando que esses donos nunca amaram seus cães. Será que eu tô errado? Comenta aqui tua opinião sincera. Como a gente tá conversando aqui nesse vídeo, a gente tem o adestramento, que é uma ferramenta maravilhosa pra esses comportamentos indesejados do cachorro. Mas Leito vai me dizer, nem todos os cães, professor, podem serem resolvidos com o adestramento. Pode ter algum comportamento, uma agressão grave, alguma compulsão arraigada que pode ser mais difícil. Mas daí tu pode readequar ele num outro ambiente, com uma outra pessoa, seguindo um adestramento, e com certeza essa situação vai melhorar. A professor, o adestramento é caro, o adestramento tem limitação, mas então doa pra uma pessoa, faz uma doação. A louvação é louvável. Antes doar o cachorro do que tu resolver eutanasear. Tu não concorda comigo? Mesmo cães que tenham histórico reiterado de agressão, de comportamento grave, você pode doar num lugar seguro, explicando pro novo dono, um dono que já tem experiência, ou até mesmo um próprio adestrador, tentar uma alternativa. Ah, mas professor, quem faz eutanásia diz que vai ser melhor qualidade de vida pro cachorro. Quem faz eutanásia nesse caso é porque não vai morrer como cachorro. Pronto, falei! Eu acho que a gente tem que buscar, sim, outros métodos. E graças a Deus a gente tem o adestramento, a gente tem uma adoção. Quem quer, faz. Quem não quer, quem quer só se livrar do problema, de repente faça a eutanásia comportamental nesse sentido. Então eu quero que tu me diga, tu consegue ver algum motivo plausível que tenha que realmente eutanasiar o cachorro por um comportamento? Eu não consigo. Ah, professor, ele matou uma pessoa, ele matou uma criança. Infelizmente isso acontece, eu nunca quero que isso aconteça, mas será que a solução é matar o cachorro? Será que não é melhor tentar reabilitar? Será que não é melhor levar no adestramento? Ele cometeu isso, ele cometeu assado? Fica essa reflexão. E eu quero aqui a tua opinião sincera. Se tu concorda, se tu discorda, ou se tu me diz um caso que é justificável a eutanásia comportamental. Comenta aqui e me diz. Eu quero tentar entender tudo isso. Esse vídeo é de utilidade pública, esclarece muita coisa. Então compartilha com aquele amigo que ama cachorro, que tem um dog, deixa o teu like e te inscreve. Tem muito vídeo novo chegando e tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.